Vamos lá, vamos fazer. Eu adoro andar no abismo, numa noite rio de perseguição, saltando entre os edifícios. Vi você, em poder de um fugitivo, que cercado pela polícia, te fez refém lá nos precipícios. Foi paixão a primeira vista, me joguei de onde o céu arranha, te salvando com a minha teia. Pra prazer, me chamam de Homem-Aranha, seu herói. Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês, no telhado ajeitando a antena da TV. Acordado a noite inteira pra minar, bebê, chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, você na minha teia, chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução, que me pegou na veia, eu tô na tua veia. Eu adoro andar no abismo, e numa noite viril de perseguição, saltando entre os edifícios. Vi você, em poder de um fugitivo, que cercado pela polícia, te fez refém lá nos precipícios. Foi paixão a primeira vista, me joguei de onde o céu arranha, te salvando com a minha teia. Pra prazer, me chamam de homem-aranha, seu herói. Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês, no telhado ajeitando a antena da TV. Acordado a noite inteira pra minar, bebê, chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, você na minha teia. Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução, que me pegou na veia, eu tô na tua teia. Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, você na minha teia. Eu tenho uma ideia, você na minha teia. Eu tenho um grande golpe pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução, que me pegou na veia, eu tô na tua teia. Eu tenho uma ideia, você na minha teia.